Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, 16º dia de março de 2016. Vamos começar falando dos mercados internacionais que seguem em clima de cautela e parcimônia, esperando o FED, que é o dado mais importante do mercado internacional. Falando da Ásia e Oceania, nós tivemos a bolsa em Tóquio, fechando em queda de 0,83%, a bolsa em Hong Kong com queda de 0,15% e o principal índice da China, o Xangai Composite, com uma leve alta de 0,2%. É uma notícia aqui que parece não ser tão relevante assim, mas vale a pena mencionar. As suas chinesas avançaram após o Premier, o Premier lá vai o nome, Li Keqiang, dizer que a China pode adotar medidas inovadoras para manter o crescimento. Bom, é de prática que a gente já veio observando que a China veio o tempo inteiro intervindo no mercado para mostrar ou baixa desaceleração ou medidas de crescimento. E uma delas recente, que parece que não deu muito certo, foi a desvalorização da sua moeda, que tudo leva a crer que eles pararam com isso. E, portanto, mas mesmo assim, o clima ainda, pelo Estados Unidos, ainda impera por conta do Fonk, então não é uma notícia, na minha opinião, tão relevante assim. E o Iwan segue em baixa com receio sobre a possível taxação do câmbio. Dólar sobe contra a maioria das moedas emergentes e principais divisas. O Hande lidera quedas com receio que o ministro das Finanças perca o posto. Peso mexicano é o destaque de alta. Petróleo, opa, ao contrário de ontem e anteontem, hoje já vai aliviando um pouquinho, trabalhando no terreno positivo, o que não deixa de ser uma notícia boa. Sobe com os membros da OPEP estudando encontro com outros produtores para tentar debater a oferta. Vale lembrar que, recentemente, o Irã disse que não vai reduzir produção, não vai participar do grupo para reduzir produção e, portanto, é um caso preocupante. E esse embate ainda deve percorrer para os próximos dias, eu não tenho dúvidas disso. Já que a gente já falou aqui em commodities, o minério de ferro, aquele de 62% na China, fechou em alta de 1,30%, contado a 53,57 dólares. O futuro americano, o S&P 500, aquele 24 horas, nesse momento opera em leve queda, muito próximo da estabilidade, em queda de 0,07%. Os mercados pela Europa também cautelosos, configurando participações mistas. Londres vai operando em alta de 0,13%, Paris em queda de 0,11% e a Bolsa em Frankfurt em alta de 0,34%, sem uma direção definida. E o motivo pelo qual não tem essa direção é porque o mercado segue enrolado, procurando as pistas do que vai acontecer mais tarde. E o que vem mais tarde? É o encontro do FED, o FONC, para trazer uma possível sinalização sobre o prazo de possíveis elevações futuras do juro americano. Por falar no FONC, tem que olhar hoje a agenda que, ao contrário dos últimos dois dias, a agenda hoje é bastante relevante e está com números bem cheios. Saíram dados aí de produção, de construção na zona do euro, vieram bem melhores do que do período passado. Isso acaba também fazendo com que algumas praças trabalhem em um terreno positivo. Oito horas da manhã saiu o IGP-10, divulgado pela FGV, e o IPCS, todos eles vindo ali em linha com o que o mercado esperava. Mais tarde tem o MBA de solicitações de empréstimos hipotecários. Na verdade, mais tarde não, saiu agora, em queda de 3,3. E aí sim, começa a bateria de dados importantes às 9h30 da manhã, que vai piscar na tela aí de todo mundo. Tem a construção de casas novas, que é um dado relevante, não deixa de ser um indicador antecedente, especialmente sobre a relação de atividade de trabalho, que é às 9h30 da manhã. Licenças para a construção, vale lembrar que ontem o índice habitacional veio bem acima do esperado. Depois temos o IPC, que é o indicador oficial de inflação do mercado americano, às 9h30 da manhã. Dados também relevantes, inclusive para a percepção do FED, por conta de se vai subir juros ou não vai, porque uma das preocupações em querer ou não subir o juros é se a inflação está acelerando ou não. Lá, ao contrário do Brasil, lá eles debatem a inflação com muita seriedade. Então, esse é um dado relevante também para ser consultado. Depois das 10h15, tem outro dado também muito relevante no mercado americano, que é a produção industrial. Esse dado, inclusive, pode afetar o câmbio mais diretamente. É o dado, eu diria assim, o penúltimo dado aí de relevância, na escala decrescente de relevância, que é a produção industrial. E aí, depois, para sacramentar o dia, nós temos aí a decisão do Comitê de Política Monetária do FED, o FONC, que é às 3h da tarde, anota aí, tem 9h30, 10h15 e 3h da tarde. 3h da tarde, essa reunião é importante pela seguinte razão. Porque não é só pela divulgação do dado, mas para o mês de março, é o mês que, depois da divulgação dos dados, o presidente do Banco Central americano, a Janet Yellen, vai fazer uma coletiva que é às 3h30 da tarde. Então, por mais que o dado saia 3h da tarde, é de 3h até as 3h30 que o mercado vai ficar ali à espreita. A partir de 3h30, quando a Janet Yellen começar a falar, a gente vai ter como olhar esse dado com mais relevância. sem contar, tá ok, sem contar que a gente pode, quer dizer, sem contar, a gente pode contar isso também, né, a gente pode olhar essa coletiva ao vivo e a cores lá na minha sala de análise, tá, porque eu com a minha plataforma eu consigo abrir a coletiva e aí até fazer tradição simultânea do que está sendo dito e o reflexo disso, o impacto disso direto sobre o mercado, principalmente o mercado de moeda, que vai, o dólar, pelo menos até agora, vai liderando. Há uma certa percepção mínima de que vai haver uma sinalização de novo de elevação de juros, o que, na minha opinião, é muito ruim para os mercados como um todo, já que as outras bancas centrais estão com políticas totalmente diferentes. Acho que o Banco Central tem que se manter neutro e não dizer nada para não comprometer as demais atividades pelo mundo inteirinho, tá ok? Bom, notícias domésticas também temos, mas vamos, antes disso, falar do gráfico do índice Bovespa, ver o comportamento dele ontem, né, dá só uma olhada. Ontem, finalmente, tivemos a primeira correção. Eu esperava que o mercado fosse romper essa resistência aqui, né, e na verdade não veio, o mercado contrariou. Inclusive até o próprio bom senso, mas com essa notícia do Lula, assumir ministério, afastar o impeachment, entre outras várias notícias que nós tivemos ontem, o mercado desgostou, o mercado criou um certo desconforto, e aí veio a correção. Correção essa, gente, que na minha interpretação, ela é benéfica do ponto de vista dessa recuperação aqui. O que eu quero dizer? Se a gente afasta aqui um pouco o mercado, né, eu quero dizer, essa correção, ela vem para ela parar em algum ponto por aqui, tá certo? Ou para na trendline, ou para no divisor de águas, ou para nessas antigas regiões de suporte que se tornaram a resistência e vira suporte, a parar por aqui, para quê? Para depois subir e seguir zigue-zagueando. A partir do momento em que tiver esse zigue-zague, tiver o pivô de alta, né, a gente vai ter, de fato, a reversão de tendência instalada, né, e é tudo o que a gente quer, já que o gráfico semanal ainda está em tendência de baixa, mesmo que essa tendência tenha sido comprometida, né. Então, o interessante é a gente observar esse possível zigue-zague, né, e é nisso que a gente está esperando. Então, a queda, ela está vindo, na minha opinião, para a gente sacramentar a tendência. Rafael, mas quando essa tendência, ela vai deixar de ser produtiva, né, quando essa queda vai deixar de ser importante para a retomada e vai mostrar que a tendência de baixa permanece? Basta que esse último fundo aqui seja perdido, né, está aqui, ó. Esse último fundo está aqui, que é o 41,140. E o último fundo, gente, está aqui embaixo, ele não é à toa, né, porque aqui foi no mercado zigue-zague onde começou, digamos, o segundo rally. Tivemos o primeiro e a gente começou o segundo rally aqui, né. Então, é importante a gente observar essa queda para comprar mais, né, buscar sinais de fundo, né, buscar papéis que podem fazer fundo e começar a zigue-zaguear para frente. Pessoal, ontem o dia foi, né, tenso, né, a gente teve uma série de notícias domésticas, apartadas de qualquer movimento do mercado internacional, de Lula vai assumir o ministério e daqui a pouco Lula não vai, Planalto planeja anular o convite porque a delação de Deucídio. O fato é que está tendo um turbilhão de notícias, várias delações, inclusive outras que poderão vir aí, inclusive da esposa, do marqueteiro, etc. Então, a situação, ela não está nada confortável, né. Na dúvida, o investidor está saindo fora das suas posições, especialmente aquelas que têm grande relevância com o governo. Vi de ontem, por exemplo, o Banco do Brasil e Petro, que despencaram depois de um imenso rali sem reverter tendência, simplesmente deram rali. Então, a situação no mercado como um todo, ela segue bastante delicada. O intraday, ele está, chegou uma hora que o mercado ficou atônito. Se você olhar o intraday ontem, depois de uma notícia dúvida, o mercado ficava consolidado e ele só rompia os pontos de consolidação à medida que saiam outras notícias. Eu, como tenho uma plataforma que ele agrupa todas as notícias de todos os jornais, pude acompanhar praticamente em tempo real toda essa convulsão política que está acontecendo. Então, o meu alerta é que, primeiro, não está fácil. Eu posso falar isso com total tranquilidade. Eu tenho experiência no mercado, em mercado fácil, mercado difícil. Isso não está fácil. Não é um mercado para você sair abrindo boleto a todo custo, sem qualquer conhecimento algum, principalmente se não estiver com stop. Quem não estiver com stop, dá noço. Ontem tiveram três pessoas que se estoparam na mão porque não quiseram colocar stop banco do Brasil. Não preciso nem dizer o que aconteceu com essas duas pessoas. Sem contar com os papéis ligados à siderurgia e mineração, que despencaram. Teve notícia aí de taxação de imposto por parte dos Estados Unidos, também do aço. Então, pode também agredir direto o setor. Então, não é um mercado para você ficar ali à deriva. Não, eu vou dançar conforme a música. É um mercado para você ser mais cauteloso, seletivo, principalmente no day trade. E aí você encontrar uma oportunidade. Você opera colocando o seu stop, o seu alvo, baseado na sua estratégia. E aí, entrar e sair rápido. É um mercado um pouco até de trincheira. Isso eu estou falando do intraday. Do diário, do fluxo maior, eu espero uma correção, naqueles pontos que eu mostrei para vocês, 44, 300, etc., para uma nova alta. Se ele voltar a subir a partir de agora, não tem problema. A percepção é a mesma. Se ele para no 47 para voltar a subir e fazer zigue-zague ascendente, ou se ele para no 44, é indiferente do ponto de vista da estratégia. Do método, acaba não sendo diferente, porque a cada ponto que ele para, eu tenho um stop e um objetivo. E, geralmente, neste método, a relação risco-retorno fica melhor. Então, a estratégia está dada. Deixe o mercado configurar a nosso favor, para a gente buscar esse tipo de movimento. Tá ok? Então, faço o convite para vocês participarem da sala de análise, principalmente lá da Clia Corretora, onde a gente está lá. De tempo real, mesmo quem não é cliente da Clia, pode entrar lá, como visitante, assistir os calls, participar também. Está tudo no mundo, mais que convidado, para a gente entrar nesse mundo aí, e tentar tirar o dinheirinho do mercado. É como eu disse há pouco no chat aqui da InfoMoney, né? Ontem o mercado me dobrou todinho, todinho. Eu dava um call, estava indo bonitinho no lucro, faltando 30, 40 pontos para fazer o lucro, fazer a caipirinha, sai a notícia do mercado me estorpa. Aí dá um call, o outro call na venda de dólar, bonitinho, estava lá, lindão, faltando três pontos para bater o lucro ali, e imediatamente saiu outra notícia de dólar explora. Então, e é o tipo que zerar as posições, né? Em função da volatilidade. Então, hoje pode ser um dia parecido com isso. A contar com o mercado internacional, eu acho que vai ser um dia mais de cautela, de abertura mais cautelosa, mais tranquila no mercado. A gente já tem aí... O futuro já abriu, né? Está abrindo aí próximo da estabilidade, com queda de 0,47% nesse momento. É o que eu esperava, realmente está acontecendo. Se perder a mínima de ontem, acelera o processo. Mas é isso aí, já me excedi no horário. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Em três minutinhos eu estou de volta para o Bom Dia Mercado. E a gente vai olhar o intraday do índice do dólar, além de fazer os comentários dos papéis que vocês pedirem aí no chat, tá bom? Foi um prazer falar com vocês nessa manhã. Diz a vocês um bom dia. Espera aí, daqui a pouco eu estou de volta no Bom Dia Mercado, ou então até amanhã no Morning Call às 85. Grande abraço, até lá. Tchau. Tchau.